Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me viu chorar Não dá pra imaginar o quanto É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Se é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim Pensando Essa distância é tão Ruim Por que você não vem Pra mim Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei, eu quis Eu já tentei, eu já tentei, eu já tentei Eu já tentei, eu quis te amar Não dá pra imaginar o quanto Se é cedo ou tarde demais Eu já tentei, eu já tentei, eu já tentei Eu já tentei, eu já tentei, eu já tentei